Uma noite de música e tradição reuniu a população de São João del Rey no Museu de Arte Sacra que em parceria com a 29ª edição do Inverno Cultural promoveu uma apresentação da banda Teodoro de Faria no Centro Histórico da cidade. Essas atividades fazem parte de uma parceria entre a Universidade de São João del Rey e o projeto Mais Atividades Culturais 2016-2017. É uma apresentação que visa justamente agregar toda a comunidade de São João del Rey e se mostrar que a gente tem muita coisa bonita. A gente tem a nossa arte sacra vinculada à nossa tradição musical, vinculada à educação musical que é muito forte aqui em São João del Rey também. Nós fomos convidados a participar do Inverno Cultural este ano. Nós iremos fazer uma apresentação aqui hoje de cinco músicas para a comunidade e queremos fazer uma belíssima apresentação. Além do hino da banda, músicas populares e um repertório que emocionou o público. Nós vamos tocar o hino da banda Teodoro de Faria, nós vamos tocar outro dobrado e também é o presidente e iremos tocar duas músicas populares aqui para alegrar a comunidade. Nosso maestro Chagas preparou um repertório para a gente mostrar que a banda Teodoro de Faria, além de tocar nas procissões, também participa de grandes eventos na cidade de São João del Rey. O concerto marcou a conclusão de uma oficina realizada em parceria com a Escola de Música Cantabile. A banda Teodoro de Faria desenvolveu uma oficina juntamente com a Escola Cantabile no inverno cultural e a gente está finalizando hoje essa ação promovida pelo projeto Museu de Arte Sacra e Atividades Culturais, que tem o patrocínio do SESI, Departamento Nacional. Hoje é uma noite especial para a banda Teodoro de Faria, que há mais de 100 anos leva e ensina música a toda a população de São João del Rey. Além de se apresentar, aqui em frente ao Museu de Arte Sacra, o grupo também lança um documentário sobre o seu trabalho, um registro do patrimônio cultural e imaterial de nossa região. Está sendo lançado hoje um documentário sobre a banda Teodoro de Faria, são 115 anos de banda Teodoro de Faria, 100 anos na família do nosso maestro Tadeu Nicolau Rodrigues. Nesse ano a Alzira solicitou a gente que fizesse um pequeno documentário, sobre a banda, então foi isso que a gente fez, para mostrar o que é a banda, o que significa a banda dentro da música de São João del Rey. E ela representa muito e já tem mais de 110 anos de idade e sobrevive com muita dificuldade, mas se mantém exatamente por causa da dedicação das pessoas que estão lá, dos músicos que estudam por lá, que mantém a banda viva até hoje. A princípio, quando o João me chamou, eu falei, poxa, uma banda, uma banda de 100 anos, apenas uma banda, né? O que será que nós vamos achar de interessante numa banda? E realmente a gente ficou muito surpreso com os valores, os valores que fazem com que a banda sobreviva, né? A esses, mais de um século. E o que faz isso na comunidade? A presença da banda na comunidade e o que a banda tem de atrativo, né? De interessante, de empolgante. No evento, também aconteceu a entrega oficial do Calvário da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, que foi restaurado pelo artista Carlos Magno de Araújo. Nós tivemos essa iniciativa porque nós vimos que era uma peça muito bonita e rica, porém ela estava toda arrepintada, né? Com as pinturas que não condiziam com a obra, era coisa mais moderna. Então, eu conversei com o Carlos Magno e perguntei se ele não queria fazer essa restauração, que ele me desse um orçamento. E aí, nós, com o recurso próprio, né? Nós fomos administrando para conseguir fazer. É algo que nós temos feito lá no Carmo, recuperar algumas peças que estão ao nosso alcance. A iniciativa da Ordem Terceira do Carmo, né? De, com os próprios recursos, né? Estar restaurando o acervo, isso é... Para o Brasil, isso é louvável, porque a gente não tem recurso federal suficiente para estar cuidando de todo o acervo. Então, eu parabenizo o prior Eduardo e a iniciativa de estar, aos poucos, cuidando desse acervo e devolvendo para a cidade esse material restaurado, que é outra coisa. Esse calvário estava todo repintado, ofuscado, não tinha o adoramento, não aparecia. E agora apareceu a exuberância toda da policromia original. O calvário é uma das peças mais admiradas pelos religiosos e representa uma relíquia para o patrimônio histórico de São João del Rey. Essa peça fica, de fato, na sacristia e nós queríamos que ficasse uma peça bela, né? Então, é mais uma iniciativa dessa mesa administrativa que a gente deixa também restaurado no patrimônio da Igreja do Carmo. A gente recompôs partes faltantes, como o cabelo da Madalena, que tinha sido quebrado e faltava pedaço, dedos do Cristo. Então, assim, é... Isso é uma joia, sabe? Uma joia portuguesa que mora em São João del Rey. Então, preservar isso é fundamental, inclusive, para uma cidade histórica e que turista vem aqui e quer ver o bonito, né? Não quer ver peça repintada, parecendo que é de plástico. Quer ver uma joia dessa. Obrigada. E aí